Fala meus curiosos, tudo bem com vocês? O BBB hoje é o programa de maior sucesso da televisão brasileira, estando no ar há mais de 20 anos e quebrando novos recordes temporada após temporada. Mesmo que tenha passado por diversas reformulações ao longo de todo esse tempo, uma das principais mudanças vividas pelo programa foi em 2020, com a atração precisando ser reinventada graças à chegada da pandemia de 2019, que impactou toda a equipe que trabalha no reality. Com uma estrutura enorme para o funcionamento do jogo, muitas pessoas trabalham para que o programa seja apresentado sem nenhum problema, com uma equipe de bastidores que está completamente envolvida na produção, montagem das festas, filmagens, provas, dinâmicas, além de todo o aparato necessário para o atendimento médico, manutenção das instalações e manipulação de alimentos. Com essa imensidão de gente envolvida, era de se esperar que o programa fosse impactado de uma maneira mais severa pelo vírus, já que a tendência da doença é se espalhar rapidamente. Contudo, desde 2020, o BBB saiu ileso nesse quesito, sem nenhum caso de contaminação desde o início da pandemia. Porém, essa estatística parece estar próxima de ser quebrada, já que cada vez mais pessoas estão se expondo, além dos riscos que foram trazidos pelos próprios participantes. Quer saber mais sobre esse boato de que hoje temos alguns brothers confinados e contaminados na casa mais vigiada do Brasil? Então já deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e vem comigo dar aquela espiadinha. Após a segunda semana de programa, o BBB 22 parece enfim ter começado, já que após um período inicial onde os brothers mais pareciam estar numa colônia de férias, eles finalmente protagonizaram momentos mais tensos e de conflito dentro da casa. Apesar disso, atualmente, a principal preocupação parece estar mais ligada às questões de saúde do que as do próprio jogo em si. Isso porque alguns dos participantes apresentaram sintomas do COVID-19 na segunda semana de confinamento. O exemplo mais claro disso ocorreu com Vinícius, que com frequência se queixou de dores no corpo e apareceu tossindo muito, inclusive numa das edições ao vivo do programa, precisando ficar isolado na sala para não atrapalhar a dinâmica envolvida. O cearense chegou até deixar o quarto onde estava dormindo para não atrapalhar o sono dos colegas de confinamento, que estavam com ele no mesmo cômodo. A produção do BBB deu um xarope para que ele pudesse tratar a tosse, mas parece não ter adiantado muita coisa. A situação chama ainda mais atenção, pelo fato de que Luciano, primeiro eliminado do programa, testou positivo para a doença apenas dois dias depois de deixar a casa, acendendo o alerta de que outros participantes também possam ter se contaminado. Teorias da conspiração na internet dizem que o ator teria se contaminado dentro da casa, e que talvez por isso o Vinícius também tenha apresentado sinais da doença. Além do influencer, Thiago Abravanel, Douglas Silva e Gesilani também têm torcido bastante, embora numa frequência e intensidade muito menor que a de Vinícius. Mas sendo suficiente para que muita gente acreditasse que o calo sanitário teria se instalado dentro da casa mais vigiada do Brasil. Apesar de todas as especulações, a TV Globo afirmou que Viní foi examinado, medicado, e que a hipótese de haver algum tipo de contaminação está descartada. Além disso, a emissora ressaltou que os Brothers fazem uso de um relógio que monitora as condições de saúde de cada um dos participantes, que possuem acompanhamento em tempo real de profissionais de saúde para qualquer tipo de necessidade. Já o perfil oficial de Vinícius publicou uma nota nas redes sociais, onde afirma que o cearense não está doente, e que as condições apresentadas ocorreram por conta de uma crise alérgica, que teria sido desencadeada pelo intenso uso do ar-condicionado dentro do confinamento da casa. Como o Rio de Janeiro apresenta altas temperaturas no início do ano, a mudança de clima do ar gelado para o ambiente quente teria sido o causador da irritação apresentada pelos Brothers. Vale ressaltar também que a emissora exigiu o comprovante de vacinação de cada um dos participantes antes do início do programa, já que sempre defendeu a segurança não só dos confinados, mas também de toda a equipe envolvida na produção do programa. Ainda assim, o alerta esteve aceso entre os espectadores do reality, que relembraram que Jade Picon, Arthur Aguiar e Linda Quebrada entraram com três dias de atraso no confinamento, justamente por terem se contaminado poucos dias antes do início da atração. Ao que tudo indica, a situação está sob aparente controle, ou pelo menos é o que a Globo quer que a gente pense. Mas e você, o que acha de toda essa situação? Será que presenciaremos um surto de contaminação naquele que é o reality mais famoso do Brasil? Conta pra gente aqui nos comentários qual é a sua opinião. E lembre-se também de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade que nós trazemos para vocês. Um forte abraço e até mais!